Fala meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, e aí pessoal, tudo tranquilo? Meus amigos, galera, eu preciso da ajuda de vocês aqui para analisar este vídeo aqui, tá? Isso aqui é um vídeo aí, né, do pouso, né, da parte de baixo aí do foguete do Elon Musk, né? Do maconheiro Elon Musk, né? É, pesquisa o vídeo dele aí, usando droga num talk show nos Estados Unidos. É, maconheirinho, mais louco que o padre do balão, né? Tem o seguinte, né, diz eles que o foguetão sobe, né, vai até o suposto espaço, né, e tem uma desacoplagem, né? Então a parte de baixo solta da parte de cima, e a parte de baixo desce de volta para a terra e pousa, ou pousa numa balsa no meio do oceano, né, ou pousa em terra, né? Então, eu quero que vocês prestem atenção aqui. Então tem uma base de concreto, deve ser aí para suportar, né, o peso de um foguete desse, né? Deve pesar, deve ter aí meio metro de concreto, no mínimo, né? Daí tem aqui, né, o alvo aqui, né, o alvo onde que o foguete tem que descer certinho aqui, né? Meus amigos, algo de estranho acontece aqui, é um mistério, um mistério da ciência moderna. Vamos analisar comigo, eu quero a opinião de vocês aí no comentário, né? E esse vídeo aqui, esse vídeo aqui não, cara, Globaloid não tem condições, cara, né? Eles vão inventar um monte de coisa aqui, isso aqui é para despertar Globista, Globista ainda tem salvação, ainda pode acordar. Porque depois de um vídeo desse aqui, o cara vai ver que não tem condições de continuar acreditando em NASA, SpaceX, né? Todas essas agências aí, né, mentirosas, né? Então, vamos lá, olha o que que acontece, meus amigos, né? Então tem essa base de concreto aqui, né? Tipo um heliponto, vamos dizer assim, olha isso aqui. Vamos lá, agora! Olha o foguetão, olha o foguetão! Meu, que fumaça é essa aí, cara? Que negócio é esse? Ué! Tá estranho isso aqui. Não, não, vamos ver de novo. Que fumaça marrom feia é essa aí? Eu não estou entendendo esse vídeo, cara. Olha que montagem mal feita. Olha ali, levantou poeira de barro. Fosou no areião, é isso? Na rua de terra batida, de chão batido. Aqui no Rio Grande do Sul tem muito. Aqui tem muito. Vamos ver de novo essa bagaça. Que negócio é esse, cara? Que negócio é esse, cara? Que poeira estranha é essa? Né? Ah, meus amigos. Ainda tem os passarinhos lá voando lá atrás, lá, ó. Dizem que faz um barulho gigantesco. Passarinho e até tudo voando pra longe, cara. Olha lá! Cara, aparece agora os passarinhos. Que montagem mal feita. Meu Deus do céu! Cara, em pleno século XXI acreditar. Pouso na Lua? Nunca. Ser humano nenhum chegou a encostar na Lua. Né? Esse negócio aí de NASA, SpaceX, isso aqui é tudo mentira, meus amigos. Né? Eu não tô falando pra terra planística, mas a gente já sabe disso. A gente, ó, sabe há muito tempo. Mas pra você aí que continua acreditando nisso aqui. Me diz aí, da onde que saiu essa poeira aí? Uma pergunta, né? Uma pergunta sincera. Da onde que saiu essa poeira? Olha bem! Ó. Ó. Olha bem aqui, de novo, ó. 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 Olha bem, não tem nada de poeira aqui, é um concreto. Olha ali. Ai, eu não aguento isso, cara. Meu Deus do céu. Né? Então fica aí. Se questione, meu amigo. Se questione. Você só acredita aí, ó. Nisso aí? Se questione, porque... Tá ruim negócio pra vocês aí. Tamo junto, pessoal. Tem live agora às 10 horas aqui no canal. Já vou deixar aí nos comentários o link. É só clicar. E aí bater um papo com nós. Certo, pessoal? Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu! Tamo junto!